Você pode assistir a programação da Ubra TV com tecnologia digital de graça, com imagem mais nítida e sem interferência. Se você mora na região metropolitana de Porto Alegre, o sinal digital já está disponível na sua casa. Não sabe como fazer? A gente te ajuda! Se o seu aparelho de TV foi fabricado a partir de 2012, provavelmente já tem o conversor embutido. Aí, você precisa apenas de uma antena externa UHF. Depois de conectar o cabo da antena na TV, você pega o controle remoto e acessa o menu para fazer a busca automática de canais. O aparelho vai localizar o canal digital 48.1 da Ubra TV. Caso o seu aparelho de TV tenha sido fabricado antes de 2012, ou seja, daqueles mais antigos de tubo, deve estar aparecendo um A de analógico na tela. Então, é necessário adquirir e instalar um conversor na sua TV e também uma antena externa UHF. Assim, também é possível sintonizar o canal 48.1 da Ubra TV. Pronto! Agora, é só aproveitar o melhor da programação da Ubra TV digital.